Maxi, olha o fio do negócio, Maxi, pelo amor de Deus Olá todo mundo, tudo bem? Eu comprei o novo aplique de cabelo e vim mostrar pra vocês hoje A Majuana eu fiz um vídeo mostrando o aplique que eu tinha comprado, coloquei no cabelo e tal E aquele aplique que eu mostrei nesse vídeo, eu acabei tendo que jogar fora porque eu embolei muito os fios dele Cortei, cortei, cortei e ele acabou ficando menor do que o meu cabelo, então não tinha mais serventia Ele tava tudo embolado, enfim, não tinha mais como Aí eu comprei um outro e dessa vez eu nem tirei da capinha R$29,90 que foi o valor desse aqui E esse aqui eu ainda comprei um com luzes mesmo, que é como é o meu cabelo Meu cabelo não é top pintado, ele é... tem luzes, né? Tem mechas Então eu comprei um assim pra ver se fica mais parecido, né? Então eu não coloquei ainda como você pode, eu nem tirei daqui e dessa vez eu não vou nem jogar isso aqui fora Porque eu detonei outro, porque eu comprei, quis logo ver como era, joguei o negócio fora E não tinha como guardar depois E acabou ficando todo embolado, aí deu no que deu, né? Então dessa vez eu não vou nem jogar fora essa embalagem E aquele, tava falando que podia passar secador e chapinha Esse aqui também, tá falando que podia passar secador e chapinha Só que eu não vou passar nem secador e nem chapinha hoje Eu vou passar aquele negócio redondo Babyliss Aqui não tá escrito nada, mas assim, é um negócio quente como os dois outros, né? Então eu acredito que possa passar também A parte de trás A parte da frente é assim Não tá parecidinho? Quer dizer, o meu cabelo ainda tá... Não tá igual não Mas tá parecido, hein? Tá bem parecidinho, ó E aí? É, eu tô me sentindo um... adorável Achei que ficou bom Porque as pontas ficaram mais claras, né? Bem mais claras do que em cima Já deve estar embolado já Acabei de botar, já engolei Como eu falei, eu não quero usar chapinha Porque o cabelo já tá liso, né? Não precisa de chapinha E aí eu queria dar um movimento com o Babyliss Vamos testar Apesar de eu não estar falando ali que pode Né? Não tem o desenho Mas é menos pior do que uma chapinha, eu acho Tem gente que coloca dois negócios Dois, três negócios desse aqui Eu só botei um E já tô achando que... Tá bom Esse aqui, não sei Eu acho que também não vai enrolar esse negócio, sabia? Não vai... Não vai... Não vai... Danificar, se não estragar Arrebentar Queimar Mas também eu acho que não vai enrolar, não Porque textura desse negócio aqui Tá achando... Olha lá, não fica Vou testar de novo Mas aí o problema não é da marca não Porque não tá falando nada ali que pode não Eu é que tô querendo Botar um negócio diferente aqui Pra ver se vai, mas não tá indo Isso aqui é sintético, tá? O cabelo não é natural Que se fosse natural Não ia ser R$29,90, né? Até foi pra mais tempo Pra ver se fica Vamos ver Ai, não fica não Eu vou até testar no meu Pra ver se o problema é do... Oi, Maxi Tudo bem, amor? Pra ver se o problema é do... Aparelho, né? Olha aqui Esse meu cachê aí O negócio não tá querendo ir Não vai ter jeito Quer passar no seu, Maxi? Hein? Quer cacheadinho o cabelo? O meu até fica Ai, que pena Porque você imagina esse cabelo grandão, cacheado Ia ficar lindo, né? Mas ele não vai É, então Se eu quiser usar Vou ter que usar ele assim mesmo Sem negocinho Liso Então o teste foi esse Ele não vai cachear Vai ficar lindo mesmo Ele não suporta Ele não... O... Eu acho que o... O material que é feito isso aqui Não tem como modelar Novo aplique Que eu também não sei Se eu vou usar na rua, não Não sei se eu vou só usar pra vídeo Mas é isso que eu queria mostrar Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado aqui Do meu novo visual Provisório Mais um novo visual Obrigada por me assistir E eu aguardo vocês agora No próximo vídeo Tchau Tchau